Música Vou fazer uma contagem aqui de tempo Pra saber quanto tempo a galera toda demora pra passar Então começou agora Tá ainda não, mas não Stop watch, valendo A galera começou agora a passar da bicicleta Coração 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 Tá louca! Cuidado pra não cair aqui. Gente, rapaz, rapaz! Olha, olha... Uhuuu! Aê, rapaz! É no carro! É bicicleta! Mais bicicleta! É no carro! É bicicleta! É no carro! É bicicleta! Uhuuu! Estamos no finalzinho, completou um minuto e pouquinho. Beleza? Então só para ter uma ideia aí de que não é mais que um minuto. Queprechando! Aê! Alguém! Entra Bio Intercept! Ah! Ei, alguém! GI! Obrigado.